Vamos lá aqui, fazer a segunda parte e as considerações finais aqui da live Vida de Casal parte 2 com o professor Rogério, professora Laurinha, vamos aqui chamá-los de novo A gente encerrar, passou super rápido, nem percebi que passou uma hora, muito rápido mesmo Rogério, estou só esperando você, viu, para a gente encerrar, a gente fechar aqui Vamos lá Opa Agora a conexão foi mais rápida, graças a Deus Chegamos, mas não chegamos É, eu acho que a câmera de você, ou alguém está com a mão na câmera, ou a câmera está virada A câmera está virada por um... Vou demitir a produção, todinha Manu, vou mandar um beijo para a Manu que está assistindo lá de Picuí, beijo Manu Ela disse, oxe, Laura, caiu, eu estava ouvindo Live bombada Rapaz, olha Arroz carreteiro pode na pandemia, arroz carreteiro Arroz carreteiro pode Pode, viu, Lívia Arroz carreteiro pode, sim Pode, só pode É Então, antes de eu fazer as perguntas e as considerações finais Primeiro eu gostaria de agradecer a vocês por terem topado essa loucura minha Que já estou desde o mês de abril Tendo contato com várias pessoas Vocês têm noção de fazer gente que eu não via há 20 anos Pessoal da minha turma de biologia de Capina Grande Pessoal hoje que está em São Paulo Está no Texas Está no Canadá E eu consegui contactar várias pessoas E ver que realmente existe ainda o amor e o carinho deles por mim E de mim por eles E eu gostaria de dizer isso a vocês Eu nunca tive a oportunidade de dizer, né Mas eu vou dizer, amo vocês Para mim vocês são irmãos que a vida me deu Eu nunca tive a oportunidade de dizer para vocês isso presencialmente Mas estou dizendo agora Eu acho que nunca é tarde para dizer isso Por isso eu vou chorar Vocês são pessoas muito importantes para mim Eu vivi momentos difíceis na vida E vocês chegaram juntos Não sei se vocês sabem disso Mas às vezes um abraço Um aperto de mão Uma palavra Um abraço Algo que Laura disse para mim No momento que eu passei difícil Você também Vocês viveram a minha situação bem de perto Vocês não têm noção de quando vocês me ajudaram Um sorriso Uma brincadeira Ver que eu não estava legal Que eu não estava bem E interagir comigo E assim Eu reconheço demais O amor e a amizade que vocês têm por mim Porque eu considero vocês dois Dois irmãos que eu tenho, né Eu tenho dois irmãos Mas cada um vive na sua realidade A vida infelizmente separa a gente E ficam os irmãos de perto Os irmãos que Deus traz para a nossa vida E fiquem sabendo que vocês são dois importantes elos para a minha vida Para a minha recuperação Para a minha virada de chave na vida E eu considero vocês assim Sempre que me encontro com vocês É a mesma alegria É Mesmo sorriso no horror Mesma satisfação E acredito que Eu tenha me aproximado ainda mais de vocês De semana passada para cá Quando a gente realmente estabeleceu de volta os contatos Que eu acho que isso é o mais importante Por que Cláudia quer entrevistar a gente, hein Meu Deus A gente não é exemplo para nós Cláudia não tem juízo não É Mas aí Aproveitar também Dizer que a recíproca é verdadeira Professor A gente tem um carinho Um amor muito grande por você Por Luciana Eu tenho orado muito por Luciana E dizer assim Esse papo aqui é bacana A gente também topou Mas assim É a nossa experiência É o que dá certo para a gente Porque às vezes não dá para o outro Então assim A gente não quer ser Não tem receita de bolo, né? Não Não A gente sabe A gente sabe da nossa limitação É uma luta constante Porque tem mais de 20 anos Que a gente já encontrou A fórmula perfeita Não É uma constante E assim A gente não é Tanto exemplo assim Não A gente tem umas batalhinhas aí Que a gente enfrentou junto Não é, Raul? É Mas eu fiquei muito lisonjeada Quando o Kleber fez o convite Eu digo Menino A gente pode aprender A gente pode aprender Com o erro dos outros E os acertos Ou pode aprender Levando na cabeça Também Então a gente aprendeu muito Na porrada mesmo Tomando na cabeça E a gente Sem ser presunçoso Acho que contar Na minha história Contando ela Como codependente A gente pode ajudar Outras pessoas Ou que estão passando Por algum problema Ou que Ou não passaram Evitar de passar Por esse problema Porque como eu estava Dizendo para vocês Agora A gente Às vezes tem uma vida Tão corrida E a nossa rotina Vai distanciando Que a gente não tem A oportunidade de parar Embora a gente esteja Numa tela aqui Mas de olhar Nos olhos de vocês E dizer Amo vocês Sou muito grato Pela vida de vocês Eu tenho vocês Como dois irmãos Para mim Entendeu? Porque é assim Que eu os considero E essa oportunidade Que a internet Está dando a gente De conversar com pessoas É exatamente isso Eu tenho procurado Laura e Rogério Conversar com pessoas De verdade Com pessoas reais Não é exemplo Não é meta a seguir Não é referencial Eu tenho buscado Conversar com pessoas E vocês não tem A pessoa mais beneficiada Com esse papo Sou eu mesmo A gente tem a impressão Que está Fazendo com que Outras pessoas Aprendam Ou tenham a gente Como referência Pode ter certeza A pessoa que tem Mais aprendido Em conviver com pessoas Em aprender A ser tolerante A reconhecer Que cada um Tem a sua verdade E seja feliz com ela Essa pessoa Tem sido eu Em todas Com vocês Eu completei Essa semana 52 pessoas Com quem eu tenho Falado Então tem sido Como a gente Brinca sempre Com quem faz mestrado Tem sido um mestrado Para mim Ter convivido Com tantas pessoas Em tanto pouco Espaço de tempo E a minha responsabilidade Porque eu não tenho Formação Eu não sou radialista Eu não sou jornalista Eu não tenho Essa técnica Que o profissional tem Mas a vida tem Talvez a minha carreira Profissional Tenha me ajudado E ajuda Essas suas lives Ajuda Eu tenho Feito lives Com meus amigos Do Rio de Janeiro Eu acho que é um momento Também pessoal Da gente ligar Para o amigo Porque é só WhatsApp O WhatsApp Então Ligar mesmo Via voz Fazer uma chamada De vídeo Eu vou lembrando Dos amigos E vou fazendo E aí por exemplo Todo sábado Eu tenho uma live Com um grupo de amigos Que são do Rio de Janeiro No meio da semana Eu vou entrando em contato Com quem eu vou lembrando Alguém sinaliza Que está depressivo Que está meio doido Aí eu vou E dou uma palavra De conforto Porque é como você disse A gente abençoando os outros Volta para a gente Na verdade Sim Então é uma hora Da gente Se unir É uma hora Da gente se unir E a tecnologia Arrasa Arrasa Nesse sentido Foi uma Já pensou isso Na década de 80 Primeiro Foi uma ligação Era a hora da morte Quando a gente Começava a ligar A mãe já estava gritando Do outro lado da sala Desliga esse telefone Senão eu vou bater Na cara do amigo Era no cadeado Então assim Hoje a gente consegue Conversar com quem Em qualquer lugar do mundo Assim vendo Essa imagem bacana Ligar pelo WhatsApp Se não gastar É muito massa Muito legal Sim É muito realmente Muito legal Trabalhando ao favor Uma coisa que a gente Não pôde fazer Semana passada Que gostaria de fazer Hoje Que vocês falassem Os contatos De vocês Pessoais Profissionais A área que cada um trabalha E desse seus contatos E fizer suas considerações Finais Para a gente fechar aqui Essas duas semanas Esses dois sábados Que foram muito massa E que Quando Vocês tiverem Paciência De me aturar Mais uma vez A gente poder fazer Uma nova Sobre um tema Que vocês quiserem Ou me convidarem Para fazer uma com vocês Aí fica a critério De vocês E aí vocês Podem dizer O contato profissional De vocês Em que área Vocês trabalham Para as pessoas Me conhecerem mais Já que isso Fica gravado Vai para o mundo todo Bom Eu sou professor De biologia Quem tiver dúvida Pode Entrar em contato Meu telefone E o zap É o mesmo Dá uma rede social Dá um instagram O instagram É aragão66 Arroba Aragão66 E o e-mail Rogério Aragão No facebook Né Meu e-mail É professor Rogério Biólogo É quase meu currículo No e-mail Professor Rogério Biólogo Arroba De e-mail Quanto com Então Eu ganho Meu ganha-pão É com a biologia O jiu-jitsu Eu sou faixa preta Há 10 anos Eu uso como uma ferramenta Também no tratamento Da dependência química Então Hoje eu não estou Como professor Mas Posso indicar Estive 10 anos Como professor de jiu-jitsu Então se você quiser Treinar jiu-jitsu Se você tiver Com problema Com dependência química Se você quiser uma ajuda Um apoio Sou motoclubista Também Isso Um motoclubo Onde a gente faz Várias ações sociais Então quem quiser ajuda Eu estou aí À disposição Então é Aragão66 No instagram E é isso O meu Meia rede social Se quiserem também Seguir No instagram Sempre legal É underline Aquele tracinho Embaixo Laurinha Luna Pode falar também Comigo por lá Acompanhando O meu trabalho Hoje Eu estou No jornal União Na empresa Paraíba Governo de comunicação Tem rádio Itabajara Tem a editora União E tem um jornal impresso O único jornal impresso Do estado Hoje E aí você pode Ler naturalmente As matérias Inclusive o jornal Ele está disponível Todos os dias No pdf No site Do jornal União.pb.gov Se não me falha a memória Aí você tem acesso E o instagram Underline Laurinha Luna Aí você Me acompanha por lá Também pode falar Mandar direto Pode me convidar Para andar de moto Que eu vou Imagina Minha prima Luna Você jura? Se você chamar Para andar de moto Você vai? Eu vou Ah, eu estou passada Se pagar um lanche Aí eu vou Aí é que eu vou Aí eu Imagina Lu, te amo Lu Sussu Vai Lu Vamos lá É Engraçado que Todas as pessoas Que estavam Na primeira live Já estão voltando Já estão perguntando De novo Isso aqui é só O fechamento É O fechamento E as coisas As coisas Afinal de contas Hoje é sábado, né? Aqui embaixo Tem o QR Code Você pode doar 500 reais Mil reais Ou 2 mil Eu vou mandar Aqui o QR Code Tá? É o Rogério Esperança Se quiser Trabalhar a graça De nosso Não É o Rogério Esperança Campanha Rogério Esperança É O pessoal dizendo aqui É campanha Rogério Esperança É Passa a minha feira Mas foi massa Agradeço Agradeço demais Esses dois sábados Que teve partido Um partido Um dos vídeos Mais assistidos Lá no meu canal No Youtube Bombando lá no Youtube E aí tava dizendo Para os meus alunos Na escola e na academia Que ia ter uma parte 2 E a verdade Vai, calma Sábado vai chegar E aí eu vou postar Essa live lá também No nosso canal Lá no Youtube Que é o Cleberito Interdisciplinar E Rogério Fica aqui também Um convite Para que no dia Que você queira participar De um aulão A gente vai fazer Um aulão interativo Lá pelo Youtube Eu sei que Laura Agora também é professora Ela tá no Foz Med Agora gostei muito De saber disso Ela tá dando Se não Não, eu sou 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 Mas ó Pegou o vírus De professor Laura Não solta mais não Viu Ela já deu aula Como era aquele projeto? Pronatec Pronatec Ela deu aula Olha aí Então assim ó Quase louvês Uma vez que pegou O vírus De professor Não solta nunca mais Viu Laura Experiência própria Eu fiquei passada Vixe Mari Como eu respeito vocês Como eu admiro Meu Deus do céu Parabéns Professores do Brasil E do mundo Porque eu dei Seis meses de aula De roteiro Olha Eu dei seis meses De aula de roteiro Num curso De direção de áudio e vídeo Quer dizer Que não era matemática Que não era biologia Roteiro é uma disciplina Super gostosa Quantas horas a aula? Eu dava uma hora Aula por semana Ei Cleber A gente já chegou A dar cinquenta Para quatorze alunos Para quatorze alunos E eu fiquei Descompensada Com a caderneta Eu achei super Sabe Com a preparação De aulas Vamos apresentar Ela Rogério O sistema saber Para ela saber o que é O sistema saber Para ela ter uma ideia Para ela fazer o meu Eu vou cobrar ele Se ele me der os cento e cento e vinda Eu antecipo para ele Ela ter uma ideia De como é o sistema saber Google Classroom Google Meet Ela ter uma noção de Eu super adivinho Eu vejo o Rogério Falando com meus amigos Postando De verdade Parabéns Tem o Emerson Que está aí Junto da gente Ele é meu Eu fiz essa amizade Com ele Dentro da casa de recuperação Até hoje Ele é meu amigo E É uma amizade Que eu Faço questão aqui De dizer publicamente Que Eu amo Emerson Então Um exemplo Para o outro Sabe Na luta A gente sabe Que a profissão Tanto de professor Quanto de jornalista Principalmente Está sendo Muito Puxado Nessa fase Que a gente está vivendo E acredito Que a nossa profissão Tanto a A minha De Rogério Como a sua Laura Vai ser Extremamente Reconhecida Principalmente No pós-pandemia As pessoas vão pensar Duas vezes Na representatividade Na importância Que tem A profissão Do jornalista Do radialista E do professor Nessa pandemia Porque Estando com os Em casa Eles estão tendo Uma noção real Da complexidade Que são Essas duas profissões E o professor É insubstituível E por outro lado Tirou a gente Da zona de conforto A gente tem Que estar Aprendendo A lidar Com novas tecnologias Que eu creio Que quando a pandemia Acabar O mundo Não vai ser o mesmo Não Eu não acredito mais A gente fica pra trás Fica pra trás Eu não acredito mais Lauri e Rogério Em ensino 100% presencial Isso acabou Então até 2020 O ensino no planeta Ele era 100% presencial E a partir De 2020 Pra frente Ensino 100% presencial Numa sala de aula Com quadro de giz Ou quadro de pincel Isso acabou Isso morreu em 2020 E daqui pra frente O céu é o limite Em relação As comunicações E ao contato Com aluno E professor Ensino 100% presencial Rogério e Laura Pra mim Na minha visão Na minha verdade Acabou Acabou Não vai existir mais Daqui pra frente Fica a dica Fica a dica aí Pro governo do estado Nos agraciar Com o laptop Cada professor Que tal Seria tão interessante Seria um excelente presente Um excelente reconhecimento Se o governador João Saiu na live Se o governador João Estiver aí na live Nos ouvindo agora É uma ideia É uma ideia Exato Se tiver tudo isso Não tenha dúvida Patrocinador Às vezes As empresas de informática Elas têm Total interesse Não há conflito De interesse Inclusive Em financiar um projeto Pra que o professor Se capacite Tenha acesso A uma boa máquina A um bom telefone celular A um bom smartphone Que os alunos Também têm Esse direito Esse acesso Não tenha dúvida Que patrocínio Não falta Que falta realmente Alguém que tenha Um projeto Pé no chão Prático Sem mimimi Sem política Sem estar usando Usando Das pessoas Se você tiver Um projeto Sério verdadeiro Pé no chão Não falta investidor Não falta patrocínio Certo? E a propriedade Vai falar Você como educador físico Entrou aí Um amigo meu Chamado Romulo Martins Ele tá aí Agora você tá vendo Você tem que fazer Uma entrevista Você tem que fazer Uma entrevista com ele Esse cara Ele é professor de jiu-jitsu Ele é Voluntário Lá na igreja Cidade Viva Zona Sul E ele é O campeão mundial Do jiu-jitsu Ele faz um trabalho De inclusão Trabalhando com Deficiente físico No jiu-jitsu E ele é O representante brasileiro É paraibano O melhor do mundo No para jiu-jitsu O melhor atleta Do para jiu-jitsu Do mundo É Romulo Martins E aí você fica A dica aí Pra entrar em contato Com ele E fazer uma live Com ele Se você puder Fazer esse favor Fantástico Se você puder Fazer esse favor De me dar O contato dele Eu faço na hora Tenho o maior Prazer em ter Eu não sabia Porque eu realmente Não tinha nem Noção desse Da importância dele Eu tenho uma história Assim de preparação De batalha mesmo O testemunho dele Deixa o meu No chão É lindo É lindo mesmo Então realmente Eu quero esse contato E Vamos mandar Romulo Queremos você aqui Ele é o rei das Arábeas Meu filho Quando ele chega lá Nos campeonatos Chega Tira o tapete vermelho Ele é que manda Ali Sem virados árabes Pois é Não sabia disso Pois pode passar o contato Sim Eu tenho total interesse Em fazer com que as pessoas Conheçam A história De vida dele E o trabalho dele É linda Linda de verdade Ele chegou a vender água Em sinal Pra poder Ganhar dinheiro Pra passagem Pra poder ir competir Legal Pode passar o contato Pode passar o contato Nós vamos conversar sim Ó Pra vocês Beijo Obrigada A vocês Feliz dia dos pais Ótimo domingo Boa semana E vamos Precisando Certo Manda sim Um abraço pra ele Um beijo pra ele sim Eu tava com ele Antes de entrar na live Antes da internet cair Comemorando o aniversário de manhã E o dia dos pais também Como eu disse pra vocês Papai esse ano Nasceu de novo Passou de saúde Graves E a gente tava Contraternizando com ele Meu filho Ele tava dizendo pra mim Meu filho nasci de novo Tenho duas Dados de aniversário Daqui pra frente É comemorar e viver Viver e viver bem Olha, certíssimo Certíssimo Amém E vai completar Para todos os pais também Que tão acompanhando Isso, obrigado Um beijo A gente tá completando 70 anos Agora dia 27 de agosto Né, 70 É show de bola É o novo Novo 60 Meu filho Exatamente A galera de 70 Tá assim, ó Tá show de bola Pastor Bosco Júnior Também é um cara Viu que faz Usa o jiu-jitsu Com trabalho social Ele tem um trabalho muito forte Meu irmão Pode mandar Os contatos pra mim Quero conversar com todos Todos eles Pode mandar Vou mandar a bomba aí Viu que gastou o bolso É da cascão jiu-jitsu Beijo Obrigada que acompanhou, gente Valeu Deus abençoe Tchau vocês Vai pro YouTube Cuidado Usem máscara Evitem sair Beijo O que que eu vou fazer Os gêmeos agora Meu Deus Conversa, piada Beijo 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 Obrigado.